Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo esta sandália aqui uma sandália de salto anabela essa sandália hoje vai ser um estilo dos anos 60 esse pano é o pano de bolinha é o pano de sombrinha esse material aqui, esse pano é de sombrinha sombrinha de bolinha, eu já fiz uma sandália, uma rasteirinha com esse pano e agora eu peguei uma encomenda para fazer essa daqui também com o mesmo pano essa sola aqui, ela é uma sola de borracha, de plástico seco inteira então não deu para mim forrar ela porque não tem como tirar a sola então eu tirei ela inteira e pintei e daí forrei só a parte de cima vou mostrar aqui para vocês aqui eu até já tinha tirado a sola dela passei uma mão de tinta e vou ter que passar mais uma então nessa daqui eu vou estar passando a tinta ainda na parte da sola e para descolar a gente usa uma chave de fenda é muito fácil de descolar e tirar a sola de qualquer sapato que você vai usar a chave de fenda eu já tirei aqui, já tinha tirado e eu resolvi fazer essa videoaula porque já tem muita gente que me pediu para fazer uma sandália fazer uma sandália anabela então eu vou estar fazendo essa daqui e a sombrinha, esse pano aqui de sombrinha que eu já usei para uma parte dela para fazer uma outra sandália, aquela rasteirinha a tinta que eu vou usar para pintar essa parte de baixo olha, ela era mais ou menos essa cor que está aqui embaixo da sola um plástico meio amarelinho é um branco encardido e a sandália aqui ela estava bem feinha toda já rasgando aqui estava feio aqui descascando, rasgando e eu usei essa tinta aqui a dimensional é... dimensional brilhante relevo 3D essa daqui, vocês encontram em qualquer armarinho essa tinta aqui ela é muito boa para fazer essas texturas ficou uma textura boa e não sai ela pega bem no emborrachado no tecido eu ia pintar de tinta de sapateiro mas a tinta de sapateiro não ia ficar bom a tinta de sapateiro não pega nesse tipo de material e essa daqui pegou eu achei que não ia pegar e pegou só que sim tem que pintar e deixar de um dia para o outro para secar porque ela demora um pouco, né? ser material para secar eu vou estar aqui usando também vou mostrar para vocês novamente a cola é... adesiva Amazonas AM2 essa é a cola que eu uso em todos os calçados vocês encontram nas casas de sapateiro para comprar nas lojas de material para sapataria e algumas pessoas me pediram para mim mostrar como que eu desmonto a sombrinha eu acho que não havia necessidade de eu estar mostrando mas para que... só para atender alguns pedidos de algumas pessoas eu vou estar fazendo isso mostrando como desmontar que é uma coisa simples que eu acho que não haveria necessidade mas como me pediram olha gente, vocês vão cortar é muito simples essa daqui ela está presa na barbatana aqui mas tem umas que você puxa e tira o caninho da barbatana você vai tirar das pontas das barbatanas com uma tesoura e vai cortar o fio é muito simples, gente, ó corta o fio sem cortar a sombrinha e aqui em cima para tirar daí do cabo ó aqui é parafusado bem fácil de tirar ó tirou aquela tampa corta tudo os fios aqui aqui já terminei de cortar os fios ó e saiu como aqui ele era rosqueado é só tirar desrosquear quase todos são assim e aí saiu o pano inteirinho vocês cortando com cuidado os fios que prendem as barbatanas o pano sai inteirinho que dá para aproveitar bem para fazer a almofada forrar sapato fazer flor então é isso vamos para a sandália que interessa aqui como já está fora da sola eu vou ter que tirar aqui para forrar todas as peças como eu vou forrar também a palmilha então eu vou descolar ela inteira vou desmontar toda depois de forrada é fácil de montar de volta só colocar no mesmo lugar ó aí forra cada peça separado o cordão aqui também e eu vou pintar usar esse pincel aqui e a tinta porque eu tenho que pintar primeiro porque quando eu for montar a sandália tem que estar seco já vou pôr lá no sol para secar quando tem sol seca mais rápido é bem prática essa tinta aqui ó vocês podem fazer vários tipos de pintura bolsas aquelas bolsas que descascam vocês podem estar usando essa tinta pode estar usando em sapatos que descasca aqueles sapatos com material sintético que descasca é só raspar aquela parte que está descascando e pintar com usar essa tinta aqui não precisa passar verniz eu até usei em algumas peças eu usei verniz mas não há necessidade sem o verniz no couro ou no material sintético ele fica melhor faz isso e deixa secando por um tempo até que fique bem sequinho que eu vou separar separar os gomos da sombrinha aqui para começar a forrar vou começar aqui pela parte da palmilha primeiro passando a cola aqui passar cola em toda ela para daí vir com a sombrinha com o pano para grudar em cima agora é só colocar em cima aqui o tecido para colar bem muito prática de fazer o bom é que fica imperme... como é que se fala? impermeável se molhar não não vai ultrapassar a água cola bem assim depois é só recortar para fazer o acabamento por baixo aqui eu já recortei tudo em volta e estou passando cola agora aqui tem que passar cola tanto na parte da palmilha como na parte do tecido aqui também as beiradas do tecido para ficar bem colado aqui na parte de dentro da palmilha aqui eu tenho que fazer uns cortezinhos para poder ajustar o tecido aqui na hora de dobrar senão essa curva aqui não vai obedecer o tecido agora é só dobrar para dentro e ir colando em volta inteira para dar esse acabamento aqui tem vai ficando umas dobrinhas aqui depois é só pegar a tesoura e cortar aqui para deixar bem ajustadinho aqui aqui terminei já de colar está bem coladinho e olha como ficou aqui perfeita a sola agora vou passar cola aqui em cima e colar o tecido aqui também também passa cola em toda a parte de cima para depois ir ajeitando o tecido em cima aqui eu já passei cola em tudo e agora eu vou acertar o tecido aqui em cima pego bem na pontinha aqui e agora tem que ir ajustando o pano por cima aqui enquanto a cola ainda está mole fica mais fácil de ajustar aqui aqui agora eu vou puxando devagarinho o tecido e ajustando aqui na parte do bico para não ficar enxuringado o tecido dobrado ele só pode dobrar por baixo e na parte que vai aparecer na sandália não pode ficar com dobras ficou bem lisinho agora é só recortar tirar aqui essas sobrinhas essas dobras que fez aqui embaixo aqui ficou bem ajustadinho já olha o bico aqui como ficou bem lisinho arredondadinho agora é só recortar na parte de dentro e passar cola também para para colar aqui deixando aqui cortando deixando pelo menos um centímetro aqui para colar por dentro agora vamos passar cola tanto na parte de dentro aqui na parte da sandália como também na parte do tecido aqui nessa beiradinha nessa bordinha aqui para ficar para poder pegar bem cola para colar bem faz isso em volta inteiro para depois colar aqui antes de eu dobrar para dentro para colar também aqui eu tenho que dar uns cortezinhos aqui para ajustar senão não dá fechamento aqui e agora vamos só dobrar e colar aqui eu vou passar agora um pouco de cola aqui para mim poder colocar o colar o viés passa cola tanto aqui dentro como também no viés aqui por em cima da mesa para poder passar a cola no viés passa a cola nos dois lados no viés e na parte da sandália para daí colar aqui dentro agora eu só vou colar agora o viés aqui e essa parte da frente do sapato já fica pronto só falta o restante as tirinhas aí para forrar e montar a sandália novamente está faltando só essa a parte de trás da sandália e a tirinha passar cola aqui para colar fazer essa parte aqui já passei a cola e vamos colocar em cima do tecido agora para poder recortar essa parte aqui e agora é só recortar para fazer o acabamento em volta agora é só passar cola nos dois lados aqui e fazer a dobrinha para dentro para fazer o acabamento e depois vamos ter que colocar mais uma tirinha aqui para fazer o acabamento final que também da mesma maneira da parte da palmilha aqui eu também tenho que fazer uns cortezinhos senão não ajusta o tecido aqui porque ele tem uma curva agora é só dobrar e colar fazer esse acabamento aqui eu já cortei tudo já deixei tudo já terminei de cortar aqui vou passar cola aqui nessa tira e também aqui nessa parte aqui para poder colar e fazer esse acabamento por dentro aqui para não aparecer essa dobra agora só vou colar aqui em cima e aí está pronto estou terminando de colar já essa tira aqui por dentro que é para dar esse acabamento para não ficar aparecendo aquela dobra do tecido e aqui está pronta essa parte da tira da parte de trás do calcanhado sandália e aqui eu vou usar esse ferro de solda de soldar de soldar instrumentos ele está ligado na luz e eu vou fazer novamente vou furar aqui onde tinha aquele furo aquele lióis vocês podem se vocês não tiverem esse ferro vocês podem estar usando também um prego pega com um alicate para segurar para não queimar as mãos esquenta bem no fogo para fazer o furo quando tem tira que vai fivela que precisa fazer isso daqui para fazer o furo novamente aqui eu já fiz novamente o furo dos dois lados quando tem aquelas tiras de fivela que tem os furinhos quando depois de pronto tem que fazer os furos novamente aí vocês podem estar usando se não tem esse ferro de solda pode estar usando um prego também ou uma chave de fenda rulicinha para fazer bem fininha a ponta esquentar no fogo e fazer os furos aqui eu vou passar cola na tirinha também e no tecido aqui onde eu vou forrar agora essa tirinha aqui então passa um pouco de cola tanto no tecido como na tira deixando aqui uma lateral uma uma sobrinha para dobrar e fazer cobrir essa tirinha e aqui a emenda eu vou emendar com a própria cola mesmo porque não vai dar o comprimento do tecido aqui eu vou emendar com a própria cola aqui o tecido para fazer o comprimento todo da tira aqui eu já colei um lado agora eu vou passar cola nesse lado aqui nas duas laterais aqui tanto na tira como no tecido na beiradinha do tecido aqui para dobrar e fazer essa esse acabamento dessa tira aqui já está passado cola e agora eu vou dobrar dos dois lados aqui e fazer esse acabamento aqui da tira que já vai ficar pronto aqui agora eu vou passar cola aqui por dentro começar a montar já a sandália passar cola aqui nessa parte de dentro aqui para poder colar na palmilha passa cola em volta aqui também nessa parte da palmilha por baixo onde que vai a a sola e na parte da tira também aqui passa cola e deixa agora nós temos que passar cola e deixar por um tempo secar agora é diferente da parte de cima que a gente passa cola e já cola o tecido aqui não na parte de montagem do calçado a gente tem que passar cola e deixar secar porque se a gente colar na hora só passar cola e já querer colar não vai segurar gente vocês me perguntam muito sobre porque que tem que deixar secar se vai se não vai secar muito gente quando a gente passa cola para colar a sola e se colocar já a sola em seguida não vai ventilar aqui nessa parte de dentro e não ventilando não vai secar a cola e aí a parte da da montagem da sandália do calçado seja qual for o calçado vai desmontar tudo porque não secou não vai secar a cola vai ficar fechado sem entrar não seca a cola por isso que tem que deixar secar antes é uma técnica de sapateiro mesmo e se eu estou ensinando dessa maneira é porque é a maneira correta eu não estou ensinando de uma maneira errada pessoal se eu estou ensinando é porque eu sei o que eu estou falando já tenho 25 anos de de prática de experiência de sapataria eu sei o que eu estou fazendo por isso que eu estou ensinando vocês assim certo agora eu vou deixar secar por um tempo e depois eu volto montando que a cola está seca não está grudando na mão agora está na hora já de colar novamente de montar agora eu coloco a palmilha lá dentro e aí eu vou ajustando aqui na palmilha aqui quando eu fui tirar essa parte ela já tem uma marquinha aonde aonde estava as tiras e aonde eu vou ter que colar agora eu vou colar essa parte aqui bem em cima já da onde já estava que tem um risco de caneta aqui aí não tem perigo de errar e acabar colando no lugar errado agora tenho que passar cola aqui em cima e passar cola também na sola para montar daí a sola vou passar a cola agora aqui na parte da sola tanto na parte do sapato em cima como a parte da sola aqui depois também novamente deixando secar a cola por um tempo uns 15 minutos uns 10 15 minutos é suficiente e depois só vim montando o calçado aqui já tá bem bem seca a cola não tá assim totalmente seca né que ela tá meia grudentinha mas ela está pronta pra pra colar agora é só unir as duas partes aqui e bater bem que já está pronta a nossa sandália agora só bater que não vou usar aqui atrás eu vou bater aqui por cima por dentro mesmo pra poder ajustar bem a palmilha dentro e aqui está prontinha e ficou pronta a sandália ficou linda olha como mudou totalmente diferente do que era antes ficou muito bonita no estilo dos anos 60 e ficou novinha de volta eu pintei aqui também embaixo da sola pra ficar todo preto ficou novinha a sandália de volta então é isso pessoal esse foi o vídeo aula de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem uma sandália parecida com essa vocês possam estar fazendo dessa maneira e reutilizando sombrinhas guarda-chuva aquilo que vai entupir bueiro pra reutilizar novamente obrigado por vocês estarem assistindo dá um like pra nós Deus abençoe a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo aula tchau